Vem aí o aniversário da El Global Construtora! Neste sábado, dia 14, você compra seu lote na região sul a partir de R$ 69 mil. E mais, apartamentos de dois quartos a partir de R$ 124 mil. Tudo com condições de pagamento super facilidadas. Venha conferir! É neste sábado até as 16 horas. Traga a família e as crianças. Vai ter algodão doce, pipoca, pula-pula e escorrega gigante. El Global. Você pede? A gente faz. Informações 3230-8444. Tchau!